E tamo de volta com mais Total War Troy Eu dispensei umas unidades aqui do meu caro Diomides E acho que eu vou recrutar umas cavalarias aqui Deixa eu subir pra cá Pra essa região aqui Eu vou atacar com ele os Tráceos aqui Por cima, bem melhor Vamos lá, vamos recrutar nossa cavalaria aqui Eu talvez mande embora a carruagem Sinceramente Tchau, carruagem Carruagem não é muito boa Contra... Contra inimigos pesados Ela só é boa contra missile, né? Contra quem atira na gente Vamos lá Eu queria muito cavalo nível alto aqui Aqui só tem cavalo nível 3 Eu queria centauro campeão Centauro campeão é muito bom Mas vamos esperar aqui Deixar ele recrutando Aqui também deixa recrutando uma unidade O Aquiles tá aqui Ele vai ajudar Nessa região aqui também Eu tô chegando aqui com o meu outro exército No próximo turno eu já vou estar atacando essa cidade aqui E a gente vai estar fazendo nosso assalto aqui Vamos lá Menelaus Eu tava fazendo um cerco aqui Eu não sei se o cerco terminou Eu acho que a gente já pode começar aqui o cerco, né? Vamos lá Bom Eu arrumei tudo do melhor jeito aqui Vamos fazer esse cerco Simbora Dividindo da melhor forma possível Todo mundo aqui Tem poucos Slingers aqui Nesse lugar aqui Vamos lá Aqui vai ser um pouco pesado Aqui vai ser um pouco pesado, hein? Tem muita pedrada aqui no meio Mas a gente consegue chegar ali A gente consegue quebrar o portão e invadir Aqui parece que é mais safe, né? Dois fundeiros atirando aqui Meu problema são esses espadachins aqui, cara Esses caras são o problema Escalar as muralhas Meu problema aqui Cara, meu problema aqui vai ser com as unidades que não tem defesa aqui Vem pra cá Vem pra cá pra não tomar tiro e morrer, cara Ou eu coloco pra escalar a muralha também Não sei se eu coloco pra escalar aqui Vamos colocar aqui Vamos colocar pra escalar Não vai rolar deixar de fora, não Mesmo esse cara... Não, na real não Não vou botar pra escalar Porque esses caras vão quebrar o portão E a gente entra Seria um desperdício botar pra escalar aqui Vou bater no portão Vamos ver se a gente quebra o portão mais rápido Com todo mundo batendo nele Já já o portão vai quebrar aqui 60% está quebrando Agora é nosso aqui Abri mais um portão O jogo não avisou, hein Quando abri o portão O jogo não avisou Normalmente ele fala You have lost your siege equipment Alguma coisa assim Vamos atacar aqui Machadeiro Assaltante com armadura Acho que eu vou cercar esses caras aqui O portão aqui é meu Nem adianta Aqui é nosso já Vou subir aqui agora, mano Os caras são todos na muralha Isso me incomoda Profundamente Mas vamos subir aqui Mas vamos subir aqui Ih, esse aqui vai morrer rápido, hein Esse aqui não vai durar muito tempo, não Vai lá, Menelaus Pome ele Esses defensores já estão morrendo Se os caras conseguirem fugir Eu vou tacar uma lança na bunda dele Se ele conseguir fugir Caramba Ele foi pro meio do mato, cara Vou te matar, filha da puta Não vai pro meio do mato, não Esses caras aqui não fogem Aqui é nosso Os espadachins estão fazendo aquilo que eu imaginei Eles estão simplesmente Arregaçando o nosso pessoal aqui É nosso aqui, galera Nove defensores Muita-os Vou pra praça central, cara Se a gente não tomar logo a praça central Vai dar merda aqui Ae, vencemos aqui Continua matando os caras Senão vai dar merda aqui Eu tenho certeza que esses caras vão voltar Então não dá pra gente Não tem como a gente só ir embora, né Desse portão aqui E parar a treta Toma Menelaus é muito forte, cara Eu acho que eu vou atacar Esses caras aqui E botar os machadeiros pra atacar aqui Enquanto esses caras aqui Esses slingers Eu vou deixar bem aqui E eles vão dar pedrada ali dentro A gente devia ter feito isso há muito tempo O Mineralus tá botando os caras pra fugir aqui Matou um Mineralus tá botando os caras Eles não estão grossas Mineralus tá Нет Mineralus tá lojas Mineralus tá bom Mineralus tá antes Mineralus tá permitindo Fineração Mineralus tá acontecer Mineralus tá permitindo Sons de Akeia Trabalhados e prontos Mover Fora e marcha A vitória está bem perto de comer Vai acabar já já Olha os caras voltando aqui Vou acabar com eles Esses assaltantes estão até aqui Até agora aqui lutando Os caras são muito fortes Os nossos lanceiros com escudo Aguentam GG Ai ai Não perdi ninguém cara Ainda bem Eu não ia querer repor As unidades de lança Porque elas são Elas são nível alto né Eu vou esfoliar e ocupar Eu vou querer Encher a vida dos caras Então vamos lá Cara Troia está quase ali hein Será que é hoje? Não tem como recrutar o que eu quero aqui As unidades mais fortes Nossa cara Tudo quebrado Está tudo quebrado velho Vamos lá O principal é mais importante né Carruagem eu não sei se eu vou querer Acho que eu vou até demolir Guarnição seria importante Templo de Afrodite eu vou trocar Mas eu preciso consertar primeiro Para trocar Vou consertar também No próximo turno a gente decide o que faz aqui Eu vou ter que fazer um exército mais forte Para invadir Troia Troia é tipo O exército mais forte do jogo está em Troia Tá ligado? É muito foda Deixa eu ver aqui Ah aqui vai ser um cerco fácil né Nem precisa nem lutar isso aqui Vambora Massacre Ahn Aqui já tem guarnição Ele o pôr de nível Hum O que que eu pego aqui? Mais armadura para o herói Acho que a armadura é importante né Uma proteção para todo o exército é mais importante Vamos ficar um tempo com esse cara aqui E tomar depois esse terreno Olha tem uma facção aqui Que a gente não tinha descobrido Descobrido Nossa foi ótimo Descobrido Descoberto Apolônia Euristeu Cara o Euristeu vai demorar a chegar mano Euristeu vai demorar um século para chegar aqui O que eu estava fazendo com o Euristeu aqui Mesmo eu estava recrutando Acho que eu estava Ah eu estava indo para uma província Que tem unidade para recrutar Que era essa daqui Era nessa daqui que eu ia fazer um novo exército Com o Euristeu não era No próximo turno vai acabar meu bônus Vingança de Menelau Que eu tenho manutenção para todo mundo Então eu já vou me livrar desses caras aqui E eu vou tentar recrutar um exército melhor aqui Possivelmente mais barato né Os lanceiros com escudo por exemplo Eu prefiro eles Beleza uma grande linha de 6 lanceiros E vamos fazer só 5 Acho que só 5 lanceiros e 2 espadachins Está bom Vamos lá Pronto Fiz um novo exército aqui com Euristeu E agora o que resta é esperar Pelo mar é mais rápido né Mas eu não estou a fim de ir pelo mar não Eu vou a pé mesmo Eu vou pelo meu território aqui Enquanto isso a gente se prepara para Porra mas olha isso aqui mano Só tem inimigo foda aqui cara Só tem inimigo foda Vamos ver o agente aqui Vamos trolar Denunciar a traição Vamos lá do agente inimigo aqui Ó sucesso Fiz o agente inimigo sumir Boa A guerra de agente é assim mano Sabotagem Mentiras Estrutura danificada Não tem como consertar Está tudo quebrado E vai ficar quebrado Até o próximo turno Vamos passar Acesso a tropas Beleza Olha Aquiles Confederou-se com Menelau O que significa Que nossos aliados estão muito mais poderosos Deixa eu ver aqui Caramba Agora tem só uma grande facção No mapa Vamos fazer uma aliança Uma aliança militar com trezenas aqui Acesso a tropas Vamos ver se a gente consegue tirar comida deles Será? 20 mil de comida não dá né 3k Dá 10 mil dá 15 mil não dá 9k Eu vou querer todos os recursos que esse cara tem mano Deixa eu ver se eu consigo pegar mais bronze dele 400 de bronze Acho que é isso Vamos lá Vamos botar pra matar esses caras aqui Eu não acredito que o inimigo não ganhou o cerco aqui mano Sério Eles tinham um trabalho O nosso aliado tinha um trabalho Que era ganhar o cerco aqui E ele perdeu Porra Como é que pode? Estrutura danificada em Arne Agente inimigo Quebrou essa porra toda aqui Vamos consertar Tem essa não Construir pedra aqui Beleza Aqui tá tudo quebrado A gente vai ter que fazer mais coisa aqui Refaz a guarnição desse lugar Recupera a comida Aqui eu não sei se eu vou querer isso aqui não Destrói isso aqui E o templo eu vou mudar Só que eu preciso de grana No próximo turno eu vou mudar esse templo aqui Eu acho que não tem nenhum exército aqui em cima Tenho quase certeza Se tiver vai ser um atraso pra mim Ter um exército ali Vamos ver aqui Cinco Dá pra atacar Não dá pra atacar Caramba eles tem carruagem Ah a gente consegue fazer esse cerco aqui Vamos lá Eles tem pouco Eles não tem arqueiros Tem tipo um arqueiro A gente consegue arregaçar Vamos lá Simbora Eu acho que eu vou meter umas flechadas aqui Vou esperar eles me atacarem Não vou pra cima não Enéas tá bem aqui Que é um herói lendário Cara ele tem uns buffs roubados A gente pode perder essa batalha aqui Se a gente fizer merda Mas eu vou mandar os arqueiros gigantes E os arqueiros renomados aqui E eu vou tentar matar esses caras aqui Tanto a carruagem quanto esses caras Eu vou tentar destruir esses caras Que estão aqui enchendo o saco Esse pessoal aqui vai ser difícil destruir Muito atrás Mas os arqueiros vão dar conta de matar Machadeiros e todo o pessoal que não tem armadura Esses espadachinhos aqui Talvez dêem problema Mas a armadura deles é ruim Só a resistência projétil é alta Escudo vai dar trabalho Armadura não Vão vir pra cá Mas não muito Não muito pra frente Esses escaramossadores aqui São muito fracos Não vai dar trabalho não Vou tentar destruir as carruagens Sério Eu não quero ter problema com carruagem não Vamos ver Eu acho que a gente consegue matar o máximo de carruagens aqui Eu esqueci que eu botei pra me mover em Em grupo e eles tão atacando quem eles podem Em vez de atacar quem eu mandei Agora tá indo Agora tá matando Tá pegando na carruagem É que a carruagem tem mais HP do que todo mundo né Mas a troca tá interessante A gente tá preso na árvore aqui As árvores tão barrando o projétil Eles não vão aguentar Ae pronto Fizemos fugir Já era Boa A carruagem já foi Essa carruagem tá inutilizada Morreu tanta gente Que não vai sobrar mais dano Ali do outro lado Nossa cara Os arqueiros gigantes São muito bons Cara Quem tá matando tudo São esses arqueiros gigantes Olha isso Agora eles começaram a se mexer Aqui a gente vai ganhar no A gente vai ganhar no cerco aqui Esses caras não tem como ganhar da gente não Não com esse charge fraco aqui Vamos atirar em todo mundo aqui agora Eita Ativei o buff Deu uma travada do demônio aqui Eu ainda não descobri o que faz dar essas travadas Um dia eu vou descobrir Beleza Chegamos aqui Os arqueiros aqui vão fazer um estrago maneiro aqui Nos Javanin Man ali Aqui quebrou Aqui os caras não conseguiram ganhar o charge não Tentaram assaltar a gente pelas costas Se fuderam Vamos continuar aguentando aqui o charge dos caras aqui Fizemos fugir aqui Ataca os escaramossadores ali na frente Esse herói o Enes não vai aguentar muito tempo Ele vai fugir daqui a pouco Atira aqui Cara os arqueiros estão fazendo a festa nessa luta aqui Boa morreu Ganhamos Quer dizer Por enquanto Ae ganhamos mano Eu vou matar o Enes Eu não vou deixar o Enes vivo não Meu irmão Que humilhação Esses arqueiros fizeram O maior estrago que eu já vi Na história do Total War Sai daqui pra não atrapalhar Mata o Enes Mata o Enes Demo Leão É o Demo Leão? É o Demo Leão Vai lá, vai lá, vai lá Nas costas Pum Pum Pufa Bate Não deixa o Enes aí vivo mano Derruba o herói inimigo Derruba Boa Boa Cara, olha quanta kill conseguiram os arqueiros né Mas os que mais mataram mesmo Foram os lanceiros cara Eu não tinha visto isso não Os caras mataram muito Eu vou fazer minha marca Eu queria pegar uma Uma Eu queria pegar um Um bônus aqui Que fosse ajudar Satisfação na província E motivação Acho que isso é bom Eu vou trocar por esse daqui Que dá três só Esse chapéu Chapéu Cretense Aqui é o pessoal Olha só mano Tem mais gente aqui em cima galera Puta merda Cara É toda a região Aqui é o O mar da marmária Fudeu Eu não vou subir aqui tá Eu não preciso conquistar essa região Eu Basta dominar o território de Troia ali Que eu consigo zerar a campanha Mas é bom saber que tem mais gente aqui Cadê o Rizzo Que parou aqui no meu território aqui Será que eu consigo vencer ele Com esse meu exército de pelegos Eu acho que eu venço Não venço Vamos em aqui Olha Ah Não vou nem lutar mano Ou a gente luta A gente luta pelo Pelo Só pra poder ver Acho que não vale a pena né Vale ou não vale a pena lutar isso aqui Vamos só Vamos só encerrar Não vale a pena não Beleza Sobraram 12 Eu pensei que tivesse sido exterminada a maioria Acaba com esse merda aqui Agora eu vou fazer um exército decente Pra não perder mais Pra não perder ninguém nesse lado aqui Seguinte Quais talentos eu tenho aqui? Talento de Dano de Missile Charge O herói assusta O herói se torna inabalável Vamos pegar O herói assusta Unidades inimigas Esse aqui é bom Seguinte Vai embora Esses lanceiros aqui Arqueiro fica Eu não vou ter um exército Tão profissional Com Missile Eu vou ter com Lanceiros Caraca Nosso bronze Tá negativo Tem problema não A gente resolve isso daqui a pouco Pronto Só dois lanceiros Só pesados Vamos ver onde é que tem bronze Porque a manutenção diminuiu Depois que a gente perdeu o bônus Agolha tem bronze Vamos lá Acho que eu deveria trocar esse prédio aqui Na moral Na real Vou só dar upgrade Não precisa trocar nada não Quem mais tem bronze Aqui Eu posso Aqui é ouro Não Aqui é bronze Beleza Ouro é importante também Pra gente conseguir Dar upgrade Nos Nos Prédios de Templo Mas no caso Eu quero bronze Esquece ouro Por que isso aqui Tá nível 1 Ah Isso aqui é Ferreiro Isso aqui não vai melhorar Alimento Alimento é importante também Vamos pegar Crescimento da província aqui Porque eu quero liberar O recrutamento de De minotauro Se bem que eu até posso Recrutar minotauro agora né Vamos melhorar o barquinho Que melhora a quantidade de recursos Acho que agora acabou o nosso Nosso recurso Vambora Bom Aqui embaixo eu acho que destruíram o cara Não destruíram o cara mano Tá fica aí maluco Fica aí morrendo de fome Depois eu vou aí Vamos vir pra cá Próximo turno a gente faz o ser Olha só cara Olha só Dois estaques aqui Caralho Cara vou te falar Esses bárbaros são tudo São tudo filho da puta né Eles costumam ter esses exércitos aí Tudo Tudo à espreita ali no meio do mato Será que eu consigo atacar essa região aqui? Vamos ficar aqui Eu Posso fazer emboscada Não é o que eu quero Eu gostaria que eles atacassem o Diomides aqui Pra eu poder fazer um cerco aqui Talvez eu devo fazer um exército melhor agora né Com Menelaus Com o sucesso dos Arqueiros Acho que eu devo trocar Deixa eu ver um negócio Vai levar dois turnos Será que vale a pena? Mandar embora esses lanceiros aqui Acho que eu vou fazer isso hein Não Na real não vale a pena Deixa eu ver um negócio aqui Vamos terminar aqui agora Aí dá mais um upgrade aqui Termina aqui Quando eu tiver com nível alto No quartel real aqui A cidade ainda não tá nível alto né Essa cidade é nível 4 Aí eu vou poder fazer isso Até lá não vou fazer nada não Vou só ficar com isso aqui que eu tenho Deixa eu ver uma parada aqui Agora melhorou o roster aqui de unidades Vamos pegar mais um machadeiro Pena que a gente tá sem bronze né Ai 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 Vamos tentar fazer um acordo Pra conseguir um bronze aqui Eu quero bronze Você quer comida Aquiles 100 de bronze Por 272 de comida Por turno Será não 300 Não 500 1000 de comida Vamos lá Por 5 turnos Aquiles Vamos lá Ele não tem muito bronze Então só vai rolar 5 turnos apenas O negócio aqui Trezenas Vocês querem comida Então eu quero bronze Vamos lá 1000 de bronze Por 1000 de comida Nossa eles precisam de muita comida Pera aí Cara eles precisam de muita comida É tipo muita comida mesmo Vamos lá 400 de bronze Muita comida 400 de Nossa cara Por que? Por que você não quer fazer acordo comigo Cara? Ah Tá 100 de bronze Por 1000 de comida Vamos lá Acho que eu já recuperei já Não preciso mais me preocupar Vou ficar com 64 No próximo turno A comida vai ficar negativa Mas o exército Não tá sugando tanto Quanto parece não O exército Tá até sugando pouca comida Deixa eu ver aqui Não preciso recrutar Nenhum fundeiro adicional Anquialo O Anquialo tava aqui no mar né A nossa agente Até eu pôr de nível aqui com ele O que eu tava pegando aqui? Hum Eu tava pegando algum bônus De exército né Bom Diminuir a chance de agentes Contra ela Contra a nossa sacerdotisa Vamos lá Forging war Ei Ei Eu can't Ei Olha o tamanho do exército Caralho Ah Vamos lá Vou pedir um sacrifício Pros deuses Aí Deu bônus Caralho Olha o tamanho do exército Inimigo Cara Ah Tá Tem um pessoal Que é muito fraco Eles não tem armadura Meu Caralho Só tem exército porradeiro Beleza Dá pra ganhar Maluco Os bárbaros Cara Como é que pode Tipo Como é que pode Os bárbaros Terem tanta vantagem Assim Vamos lá Vamos ganhar Essa merda aqui Não vou perder Esse aqui não Vamos lá Vamos lá Eu fiz uma formação Defensiva Aqui Ela não Não é a melhor A gente precisaria De uns Como é que é o nome Escaramuçadores Pra tirar a lança Aqui atrás Quando tentassem Flanquear o grupo Mas tá bom Vamos largar Todo mundo aqui Os caras estão Cansados Aparentemente Por que que o inimigo Tá no vermelho Ah Ele tava marchando Faz sentido Bom Eles não vão vir Pra cima Do nosso exército Então vamos pra cá Vamos até eles Aqui Eu tô Nessa Eu acho que a gente Consegue meter Carruagem aqui Mas as árvores Vão atrapalhar Mano Por que que eles Estão vindo pra cá Ah Eles querem a montanha Beleza O bárbaro Quer a montanha Faz sentido As árvores Vão atrapalhar Muita gente No caso Das carruagens No geral A gente tá safe Agora eles vão Vim pra cima Acho que eu vou Tirar a carruagem Daqui mano Carruagem Não vai ser útil Aqui não Tchau Eu vou aguentar Esse primeiro charge Aqui E rezar Pra esses caras Não terem muito Não terem muitos Meios de nos matar Provoca um Dá debuff No outro Pronto Eita Vadaço Esses caras Não tão vindo Pra cima Ou tão vindo Vamos dar Os espartanos Aqui Aqui a gente ganha Só com o que a gente tem Não precisa fazer Muita coisa Não Carruagem Vai pra lá Barreira Barreira de dor Pra não perder vida O general deles Não veio pra cima não Ficou ali em cima Beleza Hordos Os Slingers não conseguem atirar. Os caras não conseguem dar um tiro aqui. Beleza. Conseguimos chegar aqui. Vamos lá, carruagem. Mata quem está fugindo. Atropela. Bárbara não tem moral alta, né? Eu tinha que me lembrar disso. Agora, esses exércitos aqui me incomodam. Aqui os caras não voltam mais. Conseguimos, conseguimos. Vamos defender aqui. Eu vou atacar aquele general lá, mano. Filho da puta. Não sei como a gente vai ganhar isso aqui, mas a gente vai. Aqui está geral fugindo, não adianta. Esses caras não voltam mais. Está com caveira no nome, não volta mais. E aí? Através. Tchau. 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 Apenas! Apenas! Prontos para servir! Apenas para a glória! Destruir o fern! Traga isso! Sim! Vamos todos! Trabalhados e prontos! Com eu, charioteiro! Sente de descanso! A mão de guerra! Inspired by Athena! Remorseless attack! No mercy! Chariots, ready! Chariots, moving out! Attack! Crush them! Chariots, advance! Tá vindo mais gente ali, cara! A gente vai ganhar treta aqui, não vai? A gente vai ganhar treta aqui! Esse cara não vai... É, ele fugiu! Haha! Se fufu dede-de-de-deu! Light of Ares! End them! Agora vem o idiota aqui! Master of War! Advancement! Eu não quero ficar apanhando pro general dos outros, cara! Vão vim pra cima dele aqui! No que eu puder, eu vou vim pra cima dele! Swords! Não ganhe perdendo! Não se afastar! Esses lanceiros não vão mais aguentar! Estão esperando ordens! Clique! Sexta! Massa-kharyan! Os guerristas não estão perdendo o coração! Vamos pro vim pra lá! Spar-toi! Vamos pro vim pra lá! Provo vim pra lá! Um pro vim! Esses lanceiros não vão mais aguentar. A glória! A glória! A glória! A glória! Morreu! General inimigo não aguenta brigar. A glória! A glória! A glória! A glória! A glória! A glória! Eu vou ter que correr desse cara aqui, velho. O cara é chato. Os espartanos estão matando todo mundo aqui. Aqui a gente ganhou a troca. Vamos pra cá. E os espartanos nem chegaram a 30% de HP ainda, hein. Quem ficou sobrando aqui, ajuda aqui. Dá debuff no cara. Quem tá rallying? É esse aqui? Destrói o fogo! Létal! Você é um guerreiro em frente. Você é um guerreiro em frente. A glória! Como você até chegou tão longe? A melhor defesa! Mais um general aqui, cara. Ah não, são os mesmos. Tô viajando. Agora tá vindo um reforço aqui. Não, peraí, 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 peraí. Não. Usar a carruagem ali em cima dos escaramuçadores vai dar merda. Só vai dar uma merda. Vou terminar de matar esse cara aqui. Esse cara não pode ficar aqui. Esse cara não vai aguentar. Se vocês estão rallying, você não vai ser morto. Não vai ser morto. GG, vitória. Vamos acabar com esse cara aqui. Filha da puta. Traga a morte! A vitória é muito perto de se sentir. Morre! 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 O inimigo heróico tem sustentado uma perda. O inimigo heróico tem sustentado uma perda. Caramba, vitória heróica! Recebê-los, eu preciso encher minha vida, né? Nice! We will go down in history. Ah, resistência, recupera ponto de vista. Isso aqui é importante. Barreira de torre, recupera a vida. Vamos lá. Traga suas mortes. Eu vou perder um machadeiro, um espadachim, mas eu vou tomar o lugar pra mim. Ou a gente faz eles passarem fome. Cara, eu tô no território deles, eu não gostaria de perder ninguém. Eu não gostaria de perder ninguém. Eu vou aguentar um turno aqui. Perder gente é ruim. O anfíloco, eu não sei se é uma boa atacar esse território aqui, porque esse cara aqui... isso não vai funcionar. Ele tem uma guarnição boa. Estrategista veterano. Ele vai me dar problemas, cara. Eu teria que ter paz com esses aliados... com esses caras aqui do canto, mas eles vão me atacar também, tenho certeza, mano. Eu não vou conseguir dar a volta, não. Ahn... Olha isso. Eu vejo um pouco de valor nessa reunião. Ahn... Grande potência, ações contra a Dardânia... Eles são aliados dos Dardânios. Esses caras vão... vão dar trabalho pra mim. Eu não vou poder simplesmente... ficar tranquilo com essa barreira aqui. Então tá. Eu acho que eu consigo atacar esse lugar aqui. Correu? Beleza. Annihilate eles. Ele correu. Tá bom. Ahn... Eu vou perder um machadeiro aqui. Vamos lá. Não tem problema não. Não tem problema não. Vamos ocupar. Não precisa pilhar. Nós precisamos de unidades... Ranges de longo alcance. Eu vou fazer isso. Essa é a única maneira de aguentar os próximos... É... Próximas porradarias... Porradarias que vão rolar aqui. Talvez arqueiro... Talvez... Deixa eu ver. Perfurante alcance bom. Deixa eu ver aqui. 75... Olha. Vou recrutar uns três carinhas desse aqui. Vamos lá. O que sobrou? O Euristeu já recrutou o que tinha que recrutar. Agora a gente corre com ele. É o jeito, né? É o jeito. Correr pra cá com o Euristeu e tentar chegar aqui no território dos caras. Nossa, vai levar um século pra chegar ali. Eu não posso desfazer esse exército. Só tem unidade boa. Minotauro... Minha marca! Minha marca! Minha marca! Não resta ainda. Diomedes! Bom... Vamos passar o turno. Eu vou tomar essa cidade aqui. Agora resta saber o que sobrou aqui também, né? Construção. Eu preciso de mais madeira. A gente não movimentado? Um pouco de conhecimento é um perigo. Ah... Vamos sabotar essa cidade aqui. Vamos gerar uma revolta em Zelaya e acabar com a ordem pública da região. Ok. Acho que vai ser bom pra gente isso aqui. O problema é quando a gente tiver que conquistar. Caramba, tem ponto pra adicionar agora. Incitador. Pronto. Ah, esse aqui já tem. Chance de sucesso contra povoados. Gerente... Mais recurso pra província? Acho que não, hein? Acho que não. Manutenção pras unidades. Vamos lá. Que a gente pega depois e bota ele no exército. Vamos passar o turno. Olha! Atacaram a gente no meio do caminho aqui. E não dá pra correr, mano. Porque a gente tá na atitude de marcha. É aquele mesmo exército de bárbaros ignorantes, né? Que ficam correndo pra cima. Cara... Vamos lá. Vamos ficar aqui em cima da montanha e rezar pra... Pra aguentar a porrada, né? Eu acho que eles vão se dividir aqui, ó. Essas pedras aqui não deixam que eles subam aqui. Pra nos atacar. Então eu vou deixar os caras aqui. Habitantes da planície são bem fracos. Vem cá, machadeiro. Vem cá, machadeiro. Lanceiro vem pra cá, pra cima. Meio que... Segura firme aqui a região. Eles vão vir pela lama aqui. Vão tomar uns tiros. Olha! Eu diria que a vantagem é nossa. Porque a gente tem o High Ground, né? Habitantes da planície não ganham de ciclopes, eu acho. Montanheses e habitantes da planície... Ciclope não, né? De gigante. Eu acho que eles não ganham de vanguarda de gigante. Eles perdem. Tenho quase certeza. Vem pra cá. Vai ser aquele charge porradão. Que vai pra cima dos caras e eles não aguentam. Ah, eles tão dando a volta, cara. Tão dando a volta, porra. Os caras tão dando a volta, cara. Tá de sacanagem. Vai dar a volta ou não? Cara, eu odeio isso, velho. Vai vir ou não vai? Vai dar a volta ou não vai? Vai dar a volta ou não vai? Agora nós estamos falando! Spears! Aqui eu acho que eu seguro o charge com esses caras aqui, mas nunca se sabe, né? Eles vão dar a volta aqui. Na real, eles tão dividindo tudo, né? Não é muito inteligente essa estratégia aqui não, meus caros inimiguinhos. Acho que é melhor mandar pedrada aqui. Vamos lá. Ah, tá dividindo certo agora. Beleza. Foi o que eu imaginei. A IA tenta trollar a gente, mas ela divide certo depois. Vamos ter que aguentar as primeiras saraivadas aqui de lança. Pronto. Não matou ninguém. Eita, porra. Beleza. São sempre três, né? Um, dois, três. Os caras estão fazendo de tudo pra cercar a gente aqui. Eu vou matar o general deles. Vou matar o general deles. Vou atacar esses montanheses aqui. Vai dar um trabalhinho, mas... Vem com eles! Meu, olhem isso, cara. Passa, cara. Tá preso, cara. Passa. Aê! Andando. O cara preso ali. Vamos lá, gigante. Boa. O charge do machadeiro fez efeito aqui. Prendemos caras aqui. No que quebrar os montanheses aqui, a gente charge aqui e quebra a fileira. A gente não vai pra cá ajudar lanceiro, não. Nossa, mas tá ruim a mira aqui, hein, meu amigo? Vem pra cá. Tá muito ruim a mira aqui, cara. Ataca, porra. O cara tá parado. O cara tá olhando, hein. O cara ficou olhando. Ataca aqui. Eu não botei o cara pra atacar. Beleza, tamo ganhando aqui. Aqui os cara vão meio que fugir, mas a gente tem uns machadeiros chegando ali no campo. Aê! Boa. O machadeiro botou o montanhês pra fugir aqui. Agora se a gente tá atirando certinho aqui no meio. Agora tá voando pedra aqui. Aumenta a moral e a defesa de todo mundo em volta. Vamos lá. Tá funcionando, mais ou menos. A pedrada tá voando aqui. Tá morrendo um monte de gente aqui. Vamos lá, vamos atacar geral aqui. Seus guerreiros têm encontrado os inimigos. Aonde? Nossa, tem mais gente chegando aqui. Tá bom, não tem problema não. A pedrada vai torar aqui. Ahn, frenesi. Defesa corpo a corpo dando. Vamos pegar bônus aqui pros amiguinhos. Boa, tá indo embora todo mundo aqui. Aqui fugiu geral. Vem pra cá. Vem aqui com os lanceiros. Eu perdi uma unidade de que? Eu perdi uma unidade de lanceiros, eles morreram. Tadinhos. Continua atirando aqui. Eu vou perder mais uma aqui. Desses espadachins aqui. Ativei a aristia. Eu vou matar o general inimigo. Eu não vou deixar ele fugir. Você vai morrer também, cara. Vou deixar você fugir não, fusão. Boa, matamos o herói inimigo. Ótimo. Cara, ganhamos. Caralho. Olha, vou te dizer uma coisa. Os machadeiros foram os que mais arregaçaram aqui nessa batalha aqui. Ó a pedra voando. Ó a pedrada voando. Só pedrada nas costas. Se os nossos fundeiros fossem nível alto, fossem melhores, seria o dano maior aqui, né? É, perdi um lanceiro e um espadachim. Não tem problema, não. Motivação de oristeuta crítica. Aí é foda, hein, Euristeu. Pera aí. Nossa, quanta merda aconteceu aqui. Vamos lá. A motivação dele tá crítica. Vamos ver se eu consigo arrumar motivação pra ele. Acho que não tem como, né? Ah, tem umas paradas aqui, ó. Diploma de prata. Ahn... Acho que isso aqui é o suficiente pra colocar o Euristeu com a motivação alta. Sabota a cidade. Sabota a cidade. Olha a merda aqui. Tem um exército aqui, um aqui. Tem um exército gigante em Troia. Eu não vou conseguir destruir Troia. Do jeito que eu quero, mais rápido, né? Ahn... Talvez eu precise de arqueiros aqui, não? Uma cidade pra poder recrutar unidades. Uma cidade pra poder recrutar unidades. Deixa eu ver. Eu preciso trocar os fundeiros por arqueiros, que eles são fracos contra armadura. Se tem uma coisa que os troianos tem, é armadura, cara. Vamos lá, Diomides. Os caras ignoraram o Diomides e vieram direto no... No exército aqui. Tchau. Tchau. Ok. Vamos fazer aquele cerco. Aquele cerco bonito. Vamos manter o cerco, né? Batalha noturna não faz diferença em cerco. Vamos lá. Aproxima. Ataca o telefone. Olha... Vamos ter que lutar isso no próximo episódio, galera. Só no próximo episódio a gente vai ter que lutar esse cerco aqui. Porque se eu auto resolver, eu vou perder machadeiros e cavalos. E não é o que eu quero. É isso. Até o próximo episódio, galera. Fui.